Salve rapaziada, galera O vídeo de hoje O que que eu faço no dia de chuva? Galera, no dia de chuva No dia de chuva eu faço nada Tá, no tempo Eu agora to aqui fazendo no WhatsApp No iPhone Foca Tô com a tela trincada Tadinha Meu amor Tô restaurando, né We closed E tipo Tô olhando Ah, esse aqui é ele, bonitinho Tá Então, PCK, o que ele tá fazendo agora? Tipo, nada Eu odeio Deixa de chuva a gente ficar perdida Meu cabelo tá feio Nossa, piorou Que é porque tem uma festa Agora deixa eu Deixa eu botar aqui Deixa em pé Ai, deixa aqui Opa, desculpa Vou colocar Parran solo Pega onde? Ops Tudo Que 11 Tá levando Ah Aqui, 안녕하세요 Ai 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 Nu Eu Ai Eu Ai Ai De Pronto, já tá cessado aqui a do WhatsApp, graças ao Deus, graças a um bom Deus que eu ia estar cessado no iPhone, ai senhora, que era feia, Carlos, querendo, deixa eu ver se eu acho eu, ai ó, tipo, eu, minha prima, manda meu contato, eu adicionei meu próprio contato e, coisa entendeu, aqui fica todo tipo de música, agora eu abaixei o Spotify, né, fica melhor, fica lá digando pra vocês, abaixem o Spotify, é pra liberar do iOS e Android, olha minha foto linda aqui, vamos lá, carrega, entra, entao, toma tchau, tá, 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 tum-tum, anda mexendo nesse bumbum, tá, 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 tum-tum Os próximos 30 minutos... Ah, é, 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 ô, negocinho chato de anúncio, eu odeio, anúncio, olha o que fica aparecendo Os próximos não tem propaganda graças ao seguinte patrocinador... Ai, querido... Nossa, carinha de pasta... Só deixa eu organizar aqui a coisa pra você, tá bom, galera? Ah, deixa eu sair aqui... Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, não, eu vou ficando por... Eu vou comprar aqui não, acho que aqui mesmo... Vou te ligar o flash... Se preferem forte... Vou botar... Ou assim é a lanterna do celular mesmo, tá... Porque eu vou comprar um... Como vocês preferem... Acho que assim tá bom, né? Eu vou comprar um... Uma caixinha de som... Da JBL... E vou mostrar pra vocês, né... Só que... Não sei quanto que eu vou comprar... Acho que tem que tá feita... Tá... Não é que dê certo... Deixa eu comprar... Não tem uma... Uma espinha aqui, olha... Tô aqui fazendo nada, vendo nada, nada, nada... Tô num tédio... Um... Tédio que... Olha, cara... Olha... Galera, não, não... Eu vou deixar esse vídeo por aqui mesmo... Tá, vamos tirar o flash... É porque eu botei pau... E é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui... Se você gostou, deixa o like... Inscreva-se no canal se não é inscrito... É um botãozinho vermelho... Inscrito... Inscrever-se... Que chatão de celular... Ah... Não... Não é inscrito... Inscrever-se... Vermelho... Tá bem? Tô arrastando a tela um pouquinho pra baixo... É ali... É isso... Fechou? É nóis... Falou!